Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com uma série nova! O nome é Minecraft com Mods Ultimate. Na versão 1.8.9, ainda eu tô colocando mais mods, tá? Então por enquanto ele não vai ficar disponível, tá? Então bora lá, só Pokémon Minecraft em português, tá? Eu tenho mod de espiomas, tá? Mas eu vou usar aqui os paus. A nossa série de aventuras no mundo foi curta, tá? Vamos lá com outros mods que temos aqui pra trabalhar. Aqui é um sagrado clássico, que é o Tinder de Mods, tá? Ah, e aqui temos também o Impicilio Crepe. Eu vou ver se você vai começar nem nessa série, tá? Bom, que eu irei começar a procurar um lugar pra certificar, tá? Eu criei esse mod aqui de mapa, tá? Que graça é que eu vi pra gente nos localizar. É quase estilo mini-map, tá? O mini-map eu não busquei pra 1.8.9, tá? Já saiu uma ovelha, só tô matando. É só eu falar. Tá? Aqui é pra começar bem. Aí eu só marco e faço uma a cama, tá? Com a alana. Tá bom, porque eu vou ficar em uma sala. Certo, galera. Vou passar um parquinho pra ser melhor. Uma coisa que vocês nem sabiam. Com o Mods, com o Sim, Intercess. Se vocês colocam nesse trabalho aqui, eu faço essa na Craft Cable aqui, tá? Que você pode esqueçar qualquer coisa. Que ela não cai. E isso é excelente, galera. Vamos lá pegando pra ser melhor. Eu acho que é o Bot aqui que tá tranquilo. Galera. Que acabou de ficar umas lagadas agora. Tchau. 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 cheque um lugar para certificar nessa caverna vou por recitência não sei a gente vai saber como que nós ficamos eu tenho um 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 já que com esse não ca nem com essa matéria eu tenho que processar essas mesmas e 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 se vocês tem que muito bem me sentir e 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 Bom galera Só tem uma ilha com o Tim Terceira em cima galera Mas vai ficar pro próximo episódio De repente é isso pra eu ir lá Tchau Tem um zumbi ali galera Mas vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal A meta pro próximo episódio É se eu pensar Goste likes Pro próximo episódio Falou e fui Goste likes pro próximo episódio Me deixa eu ver na quinta feira Se não pegarmos Aí vai sair um só um sábado Falou